Como eu estudei muito pouco quando eu era criança, então eu sempre falo, o que a gente leva dessa vida é o nosso conhecimento. Eu quis me aprofundar mais, e aí eu comecei a trabalhar ali com as clientes, e conversando com elas, eu via a necessidade do que elas precisavam. Elas falavam, ah, poderia ter isso aqui, porque eu já fazia tudo aqui. Então eu fui vendo que dava para crescer. Voltando aos estudos, aí eu falei, não, vou estudar mais. Então, conforme elas vão conversando comigo, eu vou vendo a necessidade. Passando essa fase do Covid e tudo, aí vai vindo as necessidades. Aí tinha umas que falaram, ah, mas eu estou com tanta mancha no meu rosto, como que você tirou a sua? Falei, ah, eu fiz um microagulhamento. Aí você não faz, eu falei, não, não posso, não tenho curso. Então, vamos lá fazer o curso. Fui, me especializei na área, hoje trabalho como micropigmentadora, faço esse tratamento de microagulhamento facial. Então, de acordo com, eu vou vendo a necessidade da procura, eu vou me especializando na área.